Todos esses lugares que a gente passou, a gente foi vendo. Quem não libertava, não libertou. Era uma troca de condicionamento que não libertou ninguém. Então, para mim, hoje é muito claro, Deus é a maior dos condicionamentos e o mais difícil do homem aceitar como condicionamento e se libertar. É porque parece que ele ficou ali rondando. Ele precisa acreditar em algo maior porque ele não tem lucidez, então ele quer se apegar em alguma coisa. Quando você vê isso, acabou. Não tem como. Acabou. Isso não dá. A insuficiência do homem criou isso, né? Isso cria um problema para você. Quando você vê isso, de fato... E a desilusão que bate depois quando a gente vê isso. Mas não é melhor... E o que eu mesmo bateu? Mas não é melhor... Mas não é melhor... A gente já não conversou outro dia que a desilusão é uma coisa boa porque tira você da ilusão... Tira daquela mentira. Te desperta, né? Tira daquele estado de torpor. O que você está querendo dizer é que dá um certo medo. Pá, tira isso aí e agora. Como é que faz? Não, mas... Era um apoio, era uma bengala, mas era ilusório. Mas era uma coisa boa. Era ilusório. Era mesmo. Era um placebo. Nossa, eu sentia assim. Falava assim... Meu Deus, isso aí é agora. Eu vou acreditar. Aonde? Pedir para quem? Então... Mas não pedi para ninguém. Vou... Minha cabeça não vai ter que me governar. Precisa apresentar algo. Um estado de clareza nessa mente. Porque a gente hoje sabe que a nossa mente não é clara. A gente sabe que a nossa mente ainda é dominada pelo medo. E é mesmo, viu, Nelson? Então. A mim acho que é ainda. Então, fica a questão. Será que é possível uma ocorrência dentro de nós que nos libertasse mesmo? Principalmente do medo. Porque é do medo que surge a confusão. É do medo que surge tudo. Se você olhar, você vai perceber que do medo que surge toda a forma de confusão no nosso mundo. E é verdade. Todo conflito, toda briga, toda guerra. Ele nasce do medo. E é mesmo. E medo é a ausência de lucidez. Então, precisaria ter um derrame de lucidez. Só se tivesse a ocorrência de um derrame de lucidez, nós teríamos uma percepção completamente diferente de tudo. Nem sabendo como seria isso. Nem sabendo como seria. Mas seria completamente diferente dessa limitação que a gente vê. Você percebe a limitação no seu viver? Você não percebe isso? Se você quer mudar, não consegue mudar. Não consegue. Se você quer deixar de ter um tipo de padrão de comportamento, se esforce e daqui a pouco você recai nele. E vê que não tem lucidez ali naquele padrão de comportamento. E a gente está sabendo que ali não vai brotar nada. Então, precisaria surgir algo totalmente diferente disso. Uma qualidade de ser, uma qualidade de perceber, completamente diferente dentro de nós. E é mesmo. Porque você vê, eu, principalmente, já rodei, viu, Nelson? Acredito. É, comunhão do pensamento. Comunhão exotérica do pensamento. Rosa cruz. Rosa cruz. Eu já ouviu igreja evangélica todas. Combanda. Igreja satânica. Ela já foi. Eu já fui lá em Santos. Ele me levou numa igreja para conhecer. Igreja satânica. Você, dentro da sua confusão, no desespero causado pela confusão, você sai falando com todo mundo. E aí, cada um vem para o seu pacote de condicionamento. Você está confuso, você vai. Você está com dor, você vai. Você está tentando. E aí, você vai tentando um monte de coisa. Você vai tentando um monte de coisa, viu, Nelson? Mas passou um tempo que você vê que aquilo não resulta, que aquilo não é funcional. Que aquilo não liberta. Que aquilo produz mais limitação. Mais limitação. Mais exploração. E aí, você pula fora. Então, tudo isso nós descartamos, certo? A própria experiência nossa descartou. E agora, a gente está olhando para a experiência que nós tivemos a vida inteira, em cima da crença num Deus criado pela mente confusa, para libertar ela da própria confusão. E nós vimos que, igualmente, não funcionou como o resto das coisas. Eu estou até achando, Nelson, que a ideia de Deus para mim agora, sabe como é que eu estou vendo? Eu crio esse Deus. Ele tem que estar dentro de mim. Então, mas isso é outra criação da mente confusa. Não, mas é meu, pelo menos, né, André? Mas é uma criação da própria mente confusa. Deus é meu mesmo. É eu que crio. Percebe? Ainda é a mente querendo se apegar a uma criação que, talvez, naquela criação, liberte ela. Por isso que eu te falei que eu mesmo coloco. Será que eu não estou colocando mais uma ilusão acreditar que possa ter um derrame de lucidez? Talvez, talvez, a gente vá morrer com essa mente estúpida que nós criamos ao longo dos anos de influência na relação com outras mentes igualmente estúpidas. Um momento totalmente doente, escutadinho. Então, talvez, essa coisa que eu chamo de derrame de lucidez, seja outra ilusão. Talvez. Talvez, como nós estamos no tempo, o tempo dirá. Talvez, a gente vai morrer com essa mente estúpida. Se a gente continuar na ilusão, dentro desse espaço-tempo aqui, que pensamento-tempo, se for mais uma ilusão, o tempo vai mostrar para a gente que é pensamento, que é outra ilusão. Só que até lá, haja sofrimento. A inquietude não para. É que, de acordo com esses grandes homens aí, essa transcendência aí te tira do tempo, né? Então, é outra história. Nossa, porque é uma coisa horrorosa, minha filha. Eu não cheguei na sua idade, mas eu já vi isso na minha idade. Com 58, eu já estou vendo isso. Enquanto você não percebe a ilusão de tudo que está sendo colocado como objetivo social, que se você correr atrás, você vai conseguir, vai ser feliz, vai ser mais livre, vai ter mais segurança. Enquanto você não vê a ilusão disso, você tem um movimento que te mude. Mas depois, Nelson, dá desespero. Então, aí você chega lá, aí você falou, também não resolveu. Só que a gente já viu. E agora que já viu isso daí, não tem para onde correr. Não tem para onde. E o maior medo que dá, talvez você sinta hoje, porque você está olhando para isso recentemente, eu sei que o maior medo que dá para o ser humano é questionar esse condicionamento de Deus. Porque se fala, e agora? Agora não tem mais nada para me apegar. Mas, então, isso daí eu já estou pensando, já faz muito tempo. Depois que eu comecei a ver as coisas, né, que os amiguinhos escrevem e tudo, eu falei assim, nossa, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Pois é. Não tem mais nada para me apegar. Porque são 80, pelo menos 80 anos. 80 anos. Mas vamos colocar um pouquinho de menos, vai. Pelo menos 75 anos alimentando isso, seja pela influência da sua família, ou seja, depois pela própria influência. É. É o condicionamento mais longo. Por isso que eu te digo que eu acho que é o condicionamento mais difícil. Mais difícil, mais longo. O ser humano, por exemplo, o cara que bebe, ele fica apavorado de pensar em viver sem a bebida. Imagina você que bebeu a ideia de Deus durante 75 anos, pensar na possibilidade, como é que vou fazer para viver sem a ideia de Deus? Porque foram uns 80 anos, sabe por quê? Meu filho, eu era pequenininha, aí minha avó me levava para a igreja e falava aqueles montes de coisa, que nem o caso da morte. Muita coisa que eu tenho da morte é deles falando da minha cabeça. Sim. Sabe que fulano morreu e apareceu. E a gente vai se condicionando em cima de como a gente vai acreditando no pessoal, meditando. Por que que vai acreditando? Porque nós carecemos do quê? Da tal da lucidez que eu estou falando. É. Porque se você tem lucidez, você fala, não, para. Para um pouco, deixa eu pensar depois que a gente vai resolver isso. Você já vê. Não, a lucidez já vê na hora. A lucidez não tem essa coisa, ah, eu vou pensar mais tarde. Não, você já está vendo. No ato que está no meio, o outro que está te apresentando o condicionamento, você já está vendo que é condicionamento. Você já está vendo que é falso. Você não precisa de um tempo para perceber que é falso. Nós carecemos, sempre carecemos disso. E aí nós fomos embarcando. Você é um ser cheio de medo, você é um ser cheio de medo, cheio de mania, confuso. Vem o outro e fala, é assim, pum, você vai. Você não vê que nem... Se o outro representa uma autoridade... A ideia da morte, cada um fala de um jeito. E ninguém sabe, ninguém nunca morreu, por favor. Só alguém que morreu, né, que a gente não sabe. Imagina. Mas se não perceber isso, você vai até o seu último dia, ai Deus, ai Deus, ai Deus, e meu, como a maioria faz. E adeus. É, adeus, adeus do mundo. E vai fechar o olho sem saber o que é a maravilha do viver. Ou melhor, se existe maravilha no viver. Ou se a vida é, como diz os budistas, a vida é sofrimento. Eu acredito nas nisso. É como diz a sozinha da vida. Uma crença. Um vale de lágrimas. Crença é crença. Crença não é o que é. Crença é algo que você não conhece e passa a acreditar. É crença. É crença, né, meu? Então, também não resolve. Nós queremos saber se é possível ou não lidar com a realidade de instante em instante. Sem qualquer forma de crença. O bálsamo. Sem qualquer... Livro, né, Deus? O bálsamo. Sem qualquer crença. Ele acha que fala a verdade, né? Mas o que é que a gente precisa acreditar no sol? Não, o sol é uma realidade. Então, meu, por que crença? Será que é possível ou não? Então, pra mim, fica isso. Pode ser uma crença. É uma crença. Só se ocorrer um insight que nos liberte... Dessa precisança, né? Dessa própria crença, né? De toda a crença. De qualquer coisa. Não, que nos liberte dessa estrutura que está sempre criando e aceitando ilusões. É. Que está condicionando o tempo todo, né? O tempo todo. Sai de um condicionamento para outro. Crença é condicionamento, né? Está tudo ali. Se não, nós vamos até o último suspiro com alguma ilusão. Com alguma ilusão. Amarrado nela. Preso nela. Amarrado. Preso. Amarrado nós estamos. Você não sente que sua vida está amarrada? Lógico. Não, não, não. закalou nós estamos. Já, já. Acho, já. Acho que sua vida está amarrada. Crença éUM. Crença é uma amarrada? Eu o моментible. A Crença é um, pelo menos, não. Deus me 50, no. Obrigado.